Música Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. Amada irmã, amada irmã, amado irmão, saúde e paz. Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, Quem acolher em meu nome, uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, Jesus dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar, obscurecidos pela discussão feita ao longo do caminho, quando tinham discutido quem era o maior. Preciosa indicação é encontrada nos sermões de São Máximo de Turim. Ouvindo com atenção a leitura do Evangelho, podemos compreender que reverência é devida aos levitas e sacerdotes de Deus e com que humildade os próprios clérigos devem antecipar-se mutuamente em honras uns aos outros. Realmente, aos discípulos que perguntavam qual deles seria o maior no reino dos céus, o Senhor depois de ter colocado uma criança diante de todos disse, Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Daí compreendermos que se chega ao reino pela humildade, e pela simplicidade se entra nos céus. Portanto, quem deseja alcançar as alturas da divindade, procure os abaixamentos da humildade. Quem quer preceder o irmão no reino, preceda-o primeiro honrando-o, como diz o apóstolo, rivalizai-vos na mútua estima. Que o superem e servi-lo para poder superá-lo em santidade. Se o irmão não te ofendeu, tu lhe deves respeito e amor. Se por acaso te ofendeu, honra-o ainda mais para conquistá-lo. Esta é, na verdade, a ideia central da nossa fé cristã. Retribuirmos com amor a quem nos ama e com a paciência a quem nos ofende. Sejamos agraciados por estes dons em nossa vida. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira, do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.